Como se tornar uma pessoa mais atraente? Cláudia, você precisa cuidar da sua autoestima. Quando foi, gente, que nós falamos de autoestima? Foi semana passada ou vai ser na semana que vem? Que eu tô doida. Semana que vem? Eu tô confusa, sim, porque a semana que vem eu vou estar viajando. E eu já deixei o conteúdo gravado pra você. Pra não deixar você sem conteúdo. Porque toda segunda-feira tem Giresponde meio de 30 aqui. E aí não vai ser aqui no Instagram, tá, gente? Só lá no YouTube vai ter semana que vem. E aí o tema é autoestima. Você precisa, pra se tornar uma pessoa mais atraente, ter a sua autoestima elevada. Não adianta você, por exemplo, se arrumar, ter um corpão sarado, sabe? Ter esteticamente você ser atraente. Isso não é o suficiente. Isso pode até atrair alguém, mas não mantém o relacionamento. Por quê? Porque a autoestima vaza pelos poros. Porque quando você tá bem ou quando você tá mal, o outro sente. Porque quando você se gosta, quando você se dá valor de verdade, você tem um padrão de comportamentos que o outro se sente atraído por isso. E o oposto também é verdadeiro. Quando você tá com a autoestima baixa, você repele as pessoas. Tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Eu falo mais sobre isso. E não só eu falo, mas eu conduzo exercícios bem profundos sobre esse tema dentro do curso de desenvolvimento pessoal. Chamado Minha Melhor Versão. Já já eu vou falar dele pra você. Mas, quando você, por exemplo, tá? Eu tava lá namorando o Wilson. Cadê o Wilson? Ô, Wilson. Tava namorando o Wilson apaixonado, assim. Pá, de repente. Tudo bem que não é de repente, né? Mas não vou falar sobre isso agora. De repente, eu levo um puta pé na bunda do Wilson. Ai, eu fico mal. Quando a gente leva um pé na bunda, como é que a gente se sente? Fala aí pra mim nos comentários. Como é que a gente se sente quando eu levo o pé na bunda? Aí eu falo assim, o povo começa a falar, vixe, a gente levou um pé na bunda. A Gi tá curtindo uma, o quê? Uma o quê? Coloca aí, completa a frase. O que a gente fala? Ah, fulano tá mal. Tá na bad. Fulano tá curtindo uma, o quê? Uma fossa. Isso mesmo. O que que tem na fossa? Na fossa tem o quê? Merda. É isso que tem na fossa. Então, se eu estou na bad, na fossa, curti na fossa e na fossa tem merda, eu cheiro a o quê? Eu cheiro a merda. E é óbvio que eu vou afastar as pessoas. Agora, quando eu falo, chega de sofrer, chega de chorar, vou cuidar de mim, eu começo a ter comportamentos que cuidam de mim. Atos de amor por mim. Aí, o ex faz o quê? A ex faz o quê? Hã? O que que o ex e a ex faz? Fala pra mim, comenta aqui pra mim o que que o ex e a ex faz. Aham. Volta atrás de você. Por quê? Porque agora você está atraente. Então, amada. É importante você cuidar da sua casca. É. Mas mais importante pra você ser uma pessoa atraente é você cuidar do seu interior. É você cuidar da sua autoestima. E eu não ia falar agora não, mas eu já vou falar, tá? Hoje, as matrículas do Minha Melhor Versão estão abertas. Então, você quer algo mais profundo? Mas mais profundo mesmo. Hoje, por que que é mais profundo? Porque é um curso extenso de desenvolvimento pessoal. Além de você ter aulas, você tem aula e exercício, aula e exercício, aula e exercício. Além de você ter aula e exercício, você tem live só comigo. Eu te acompanho no seu desenvolvimento pessoal por um ano. Doze meses seguidos. Todos os meses eu vou estar ao vivo só com você, meu aluno, Minha Melhor Versão. Então, se você quiser algo mais profundo, eu vou pedir pra minha equipe pôr aqui nos comentários pra você fazer a sua matrícula pro curso Minha Melhor Versão. Você aproveita essa oportunidade. Ah, você tem 15 dias de garantia também. Tá? Então, você fez a sua matrícula, começou a fazer o curso, hum, não era isso que eu queria? Você pode pedir a garantia e o seu dinheiro é devolvido pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.